Peraí, calma, calma, peraí, calma, ó, vamos lá por o aparelho primeiro, devagar, ativo, me esperando pra ir fazer o exame, fazer o ultrassom, dá uma olhada, gente, ativo, velho, hein, cara, fala a verdade, rapaz, vovó, dá uma olhada, vovó, tem uma solicitação de exame aqui? Eu acho que não, você não tem chamada aí não, esse aí é do Maurício. Não, eu sei, mas tipo essa, não tem nada? Eu acho que não, você lega. Só tem esse papelzinho aqui? Eu acho que o exame você legou lá, tem que legar lá, pra eles agendar, não é isso? Não sei. Eu acho que é, porque você não trouxe não, né? Será que você pegou na sua casa? Não. Eu acho que você deixou lá, fica lá, pra eles agendar. Então, não sei, mas... Então, você não deve ser pra fazer. Vamos, então, cai. Peraí, vovó, peraí, rapidinho. Tá, eu vou, ó, o exame aqui, ó, fala que o senhor tem que estar seis horas de jejum. O senhor não comeu nada hoje de manhã, né? Nada, não. Tá com seis horas. Tá com doze horas. É, o exame aqui também falou que você tem que ir com a bexiga cheia, ou seja, agora você vai ter que tomar... Já tomei. Então, mas vai ter que tomar mais, vai ter que encher a bexiga mesmo, tomar mais um copão d'água. Não, tem que tomar, vovó. Você é besta na água, tem ninguém besta, não. Aqui, ó, a solicitação do exame aqui. Ah, senão eu vou vomitar. Não é? Não vomita, não. Deixa eu ver, filho. Aqui, ó. Eu lembro que eu tinha guardado aqui. Essa mesmo. Mas sempre aqui, né? É, sim. Deixa eu ver, ó, a doutora Daniel. Deixa eu ver, né?